Oi pessoal, eu sou Ana Cláudia, conselheira federal suplente pelo Pará, falando com vocês aqui da UIA. E ontem a gente foi muito provocado, porque as pessoas perguntam assim, qual seria o papel do arquiteto no mundo em que a guerra, no mundo em que muitos lugares estão com mais da metade, muitas cidades têm mais da metade do seu território produzido informalmente, onde nós encontramos transições muito rápidas, uma urbanização muito intensa, com uma supressão de árvores, de elementos naturais também, muito rápida. Então, foi possível ver que em todos os continentes as pessoas têm uma preocupação muito grande de como nós possamos nos tornar, além de técnicos, curadores. pessoas que cuidam das pessoas e de outras pessoas e que também conseguem perceber que o futuro precisa ser construído com o tratamento diferenciado às crianças. Então, tem aqui mensagens para nós nos percebermos como pessoas que podem facilitar e articular conhecimentos técnicos, com posicionamentos que são de suporte ao planeta e suporte às pessoas.